Oi meninas, meu nome é Luciane Caxias, que trabalho no ramo de moda há mais de 20 anos, sou proprietária da marca Cortem Brasil e hoje eu vim falar pra vocês sobre cumprimentos midi no inverno. Afinal de contas, pode ou não pode? Esse vídeo de hoje eu vou falar de cumprimentos midi pra nós aqui que batemos queixo no inverno, que é frio, frio, eu não tô falando de fresquinho, eu não tô falando de friozinho de São Paulo, eu tô falando de frio. Eu tenho que fazer um vídeo porque o que que acontece? As minhas seguidoras daqui do Sul têm um problema, eu tenho uma saia midi plissada, eu usava no verão, como é que eu vou usar no inverno? Eu tô tentando achar saída pra vocês, pra usarem essas saias, sejam as que você usava ou no verão, sejam saias mais pesadas que você comprou justamente pra usar no inverno, sejam pantacur jeans, pantacur em crepe, pantacur no que for. Também pra vocês acharem um modo de usar no inverno. Primeira coisa que vocês têm que entender pra usar o comprimento midi, seja saia ou seja pantacur. Inevitável o uso de meia calça. Não adianta, gente, tem frio, saia, entra vento por baixo, por mais que você coloque uma bota até o joelho, uma bota ao verdeninho, como é que você vai andar ali com as coxas, com as poupas das bundas? É frio, é frio. Tem que usar meia calça. Gente, pensem que aqui, ó, hoje de manhã tava fazendo 4 graus. Eu quero ir trabalhar com uma saia, não quero passar frio. Gente, tem que ser meia fio 80. Aqui pra nós, aqui pro sul, tem umas meias um pouco menos lisas, um pouco mais com cara de lã. Quando você deita um tecido em cima dela, ela meio dá uma agarradinha. Eu não indico essa meia. Eu indico aquela meia fio 80 que, realmente, se você colocar uma peça leve ali em cima, ele vai escorregar em cima dela porque ela é lisa. Por quê? Conforme você vai se mexer, a tua saia, a tua pantacura, ali na altura das coxas do bumbum, ela vai dar uma segurada. O pano da peça que você tá usando, seja a saia ou seja a pantacura, vai começar a agarrar na meia calça. Aquilo irrita. Aquilo é um saco. Então, eu já tive meia calça meio tipo algodão, meio tipo lã quentinha também, mas aquilo segurava a peça que eu tava por cima. Se ela fosse uma peça, uma roupa leve, uma peça com tecido leve. Então, a minha indicação, sim, uma meia bem grossa, mas com aquele toque de seda. Aquela meia de nylon mesmo, que se você usar uma peça fina, uma saia plissada, uma pantacura em crepe mais fina, ela não vai agarrar naquela meia calça. Quando você senta, fica aquilo subindo, levanta, aquele negócio tá grudado nas pernas, entendeu? Procura uma meia calça lisinha, que não agarre. Vocês vão ter a dúvida em relação a calçado. Eu coloquei uma saia, ou coloquei uma pantacura, e eu coloquei uma meia calça. E agora, o que é que eu vou colocar no pé? Os três calçados que eu acho mais bonito pra vocês usarem no teu pé. Botinha cano curto. Lembrem, botinha cano curto, eu sempre falo pra vocês, que pra mim são três. A cano curto normal, a coturno ou a meia. Que pra mim, eu considero ainda a meia mais ali no ossinho, um pouquinho mais pra cima. Uma outra opção. Bota mais comprida. O que que seria a bota mais comprida? A bota mais comprida, que aqui fosse o comprimento final, a barra da pantacur, ou da saia midi. E essa bota entra alguns dedos por baixo dessa barra. Ela esconde o final da bota. Pra dias bem invernais, fechou. Uma terceira opção, que eu acho muito bonita, também é o tênis botinha. Tenho visto muito o uso do tênis botinha cano alto preto com a meia preta. Até pras baixinhas, isso fica muito legal, porque o pé preto e a meia preta e dá aquela alongada. Mesmo que seja tênis. Porque faz uma coisa só ali, pé e canela. Dá uma alongadinha. Você me disser, não, Lu, não alonga o suficiente. Aí você vai pegar uma bota, bico fino, e com um saltinho, pode até ser uma anabela, enfim, ou a bico quadrado, com o saltinho quadrado um pouquinho, um saltinho leve, se você quer altura. Mas, independente de alturas, eu indico essas três. Botinha cano curto, a bota que entra por baixo do final da barra, da pantacur ou da saia, e um tênis botinha. Eu acho lindo. Juntando essas três peças. Meia calça, calçado e comprimento midi. Que cor eu uso do calçado, da meia e da pantacur. O inverno, a gente usa uma blusa com outro casaco, com a saia, com a bota, com a meia. Então, é aquele chamado camadas. Que nem eu tô aqui, eu tô com a caixarrel, canelada da Corte em Brasil, joguei um lencinho e joguei um blazer. Então, ele meio forma camadas. A partir do momento que se forma camadas, que dá pra ver que você tem muita peça, é legal você fazer uma limpeza de cores, pra aliviar aquilo ali. Então, o que que eu indico? Eu indico o calçado da mesma cor da meia calça, ou a meia calça da mesma cor da peça midi que você tá usando. Pra ter uma harmonia ali, pra não ficar muito carregado. Alongaria muito mais se você usasse as três da mesma cor. A peça midi, a meia calça e o calçado. Aqui em videira, por exemplo, é muito difícil, só se você entrar em site pra comprar. As meias calças... Gente, meias calças ou meia calça? John, você escreve aí embaixo o que você pesquisou e descobriu o que que é, porque agora, no momento, não dá pra... Leitoras, vai aparecer certo se é... O dicionário da língua portuguesa contemporânea tem uma entrada própria tanto para meia calça, no singular, como para meias calças, no plural. Ambas para referir uma única peça de vestuário. No entanto, a entrada de meia calça remete para meias calças, o que sugere que, apesar de o dicionário registrar as duas formas, tem preferência pela forma plural. A gente não encontra essa peça em várias cores. Se você entrar em sites de moda, você vai perceber que está na moda. O marrom, o chumbo, o bordoso, o marinho, o verdão garrafa, verde militar. Mas você não acha. É difícil de você encontrar, entendeu? Pra você, talvez, fazer aquele jogo. Por exemplo, se você está toda ao black e joga uma meia verde militar, você joga uma meia bordô, também é legal. Ou até fazer um monocromático. Meia marrom, bota marrom, saia ou pantacur marrom. Mas é difícil. Eu já andei procurando aqui em videira. Não tem, não sei na cidade de vocês. É só em site. Ok, então nós decidimos o que colocar no pé, que tem que ter uma meia calça, e nós vamos usar a peça mídia. O que nós vamos usar da cintura pra cima? Da cintura pra cima, você vai usar ou uma gola alta justinha, ou quem não quer que marque uma gola alta um pouco mais soltinha. Mas o que é que vocês têm que entender? O comprimento midi, normalmente, seja saio, seja pantacur, ele acaba deixando você da cintura pra baixo com um voluminho. Então, o que que fica legal? Que da cintura pra cima, não tenha tanto volume. Caso tenha volume, tipo, uma blusa gola alta um pouquinho mais grandinha, procurem usar no máximo até quatro dedos abaixo da cintura. Porque se você usa uma peça, uma blusa muito longa por cima, que termine abaixo do quadril, se você não tem aquela pegada fashionista, fica com cara de desleixo, aquele blusão soltão com aquela saia mídia, aquela coisa meio jogada. E às vezes não é esse efeito que você quer. Aí você tem que cuidar. O comprimento que fique no máximo quatro dedos abaixo da cintura pra mostrar a silhueta pra ficar mais feminino. Caso vocês insistam em usar um blazer, uma blusa, que seja mais abaixo, que tape o quadril, tenta jogar um cinto pra marcar a cintura ali, pra não ficar aquele blocão quadrado, entendeu? Pesadão. Existe a possibilidade também da terceira peça lá embaixo. Maxicard. A peça de baixo, vocês vão usar um pouco mais justinho e vocês jogam aquele Maxicard. Eu, Luciane Kaczynski, gosto dos mais fininhos da Corte em Brasil colocar um cinto por cima que dá aquela marcada pra não ficar tão quadradona. Eu gosto, mas tem dias também que eu tô assim, joga Maxicard por cima, ai, quero ficar soltona, quero ficar fashionista, quero ficar, mesmo que fique um bloco só, me acho o máximo também. Isso aí eu só tô falando pra colocar um cinto caso você não queira ficar mais quadradona. Eu tenho dias que eu acho legal essa pegada quadradona. Joga um tênis e fechou. Aí, nós vamos falar naquele dia que tá dando geada, que você tá morrendo congelada, que você tem um jantar, que você vai usar tua bota meia, uma meia calça, uma saia plissada, uma pantacur, uma gola alta em tricô, aquela basiquinha justinha, legal, mas você vai ter que jogar um casaco por cima, você vai ter que pôr um casacão por cima. Eu usaria quase do comprimento da saia também, porque faz um estilo. Aí, a partir do momento que você usa quase do comprimento da saia, o efeito já não é aquele quadradão. Porque imagina se você estivesse de calça, o casaco vai fazer o mesmo efeito que você estivesse de calça, porque ele é lá embaixo. Então, com a saia, a saia, se você estiver de calça, ela nem vai aparecer direito que você tá de saia. Então, é um casaco. Vai ver quase só o casaco, no máximo a barra lá embaixo. Ele não vai te deixar com ar de desleixo, se ele tá quase lá embaixo. Aí, é uma outra jogada, é um outro estilo que você pode criar. De repente, por baixo, sim, você tá com a tua blusinha por dentro, mais a cinturadinha, entendeu? Mais aquele casacão pra te esquentar, dela batida, enfim, até lá embaixo no pé. Um trench coat, de repente, se você quiser, né, que fica mais compridão, enfim. Mas daí já é uma pegada diferenciada, porque ele tá quase no comprimento da saia, aí fica lindo. Meninas, também, se vocês não quiserem usar o comprimento midi com bota, com um salto, com não sei o que, não sei o que, que vocês vão fazer aquela pegada meia calça e tênis, também é legal vocês usarem os blusõezinhos de moletom. Vocês jogam, talvez, uma camisa por baixo, ou uma gola alta mesmo, e joga aquele blusãozinho de moletom, mescla curtinho, com a ribaninha embaixo, também fica muito lindo pra você usar no dia a dia. Também fica muito bonito, e não faz aquele ar de blusão grandão. Eu não tô falando de maxi blusão de tricô, tá, gente? Tô falando do blusãozinho de moletom pra até aquecer. Você joga um cachecol com ele, ele termina um pouquinho mais abaixo da cintura, e você vai jogar um tênis, botinha, com uma meia calça, com a tua ponta cor, fica divino. Mais um detalhe que eu quero passar pra vocês a respeito de todo esse modo desse vestido. Acessório. Lembra que eu sempre falo pra vocês, o que faz diferença no look? Um cabelo, um brinco, agora que tá frio, ó, podem ver, eu não tô mais usando muito colar, eu tô direto em lenço, em cachecol, em golas, porque ele dá uma aquecidinha, só essa dobradinha, esse negocinho já dá uma aquecidinha, ó, se quiser também dá pra fazer. Você inventa alguma coisa, mas já até aquece ali. Uma bolsa, de repente você tá com um look monocromático, joga uma bolsa laranja, joga uma bolsa pink, alguma coisa assim, também já faz aquele diferencial. Lembra que eu sempre falo pra vocês, um look que você pensa nos acessórios, por exemplo, agora, acessório pra mim é o quê? Cachecóis, lenços, golas e bolsa. Pra mim o acessório é isso, brinco, que a lua não fica sem brinco, porque, ai, sei lá, dá uma iluminada, eu tô meio que direto nos de pérola, porque é um pontinho clarinho, é um ponto de luz no teu rosto, dá uma, uma up, uma iluminada. Lembrem, outra coisa que eu já falei em outros vídeos, no inverno, a pele da gente fica horrível, passa uma basezinha, uniformiza a pele, que é outra vida, é outra vida. Tá bom, meninas, olha a cama minha, hoje não foi a Tielo que montou essa cama pra mim, hoje fui eu. Elas só trouxeram as coisas que eu queria uma cama pra mim, eu quero uma cama com o cara da Lucena e Cachins, que a Lucena vai comprar e vai deixar aqui, então eu estou escolhendo a minha cama, e eu que montei essa cama, olha como eu sou inteligente. E eu não sou só um rostinho bonito, gente, essa cama é tudo da loja Tielo, eu nunca sei, não pedi pra Marli, se é pra chamar de loja Tielo, porque é italiano, ou se é loja Cielo. Aqui todo mundo fala Cielo, mas acho que é o nome italiano, né, vou pedir pra Marli. Roupas da Corte em Brasil, www.corteembrasil.com.br, roupas dos 12 anos aos 100 anos, em malha básica, que é o que você precisa, tá, e agora nos tamanhos plus size. Com relação ao vídeo, curta e comenta, se inscreve no canal, como sempre, deixa os comentários de vocês, gente, tá bom meninas? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho